E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vamos partir para o próximo episódio de Donada para o Mundo, vamos ver se a gente consegue aí fechar essa divisão. Talvez não nesse episódio, mas quem sabe a gente consegue ir bem pra já se garantir aí na próxima divisão. Só bater, tá lá dentro, não comemorei tanto porque não sei se o cara parou de jogar, não sei não, eu sei que foi fácil pra chegar ali, ele não marcou, não fez nada, mas vamos lá, 1x0. Não, ele tá de zoeira só. Eu acho que assim, o que que tá aparecendo, o resumo desse início de jogo, né? O cara entrou achando que pelo time ser praticamente todo de bronze e prata, ele ganharia fácil. Só que aí ele começou a tomar um pouco de sufoco, o jogo tava liso, sem lag. De repente o jogo começou a lagar, e ele começou a brincar, começou a petecar a bola, fazer embaixadinha no meio campo, só toda hora fazer lançamento pra frente, não conseguiu fazer nada, e começou a sair com o goleiro e tudo mais. Por incrível que pareça, essa é a realidade das divisões mais baixas, assim. E em menos de um minuto, o cara quase toma 3 gols. Foi isso aí, finalizamos 2x0, um jogo extremamente fácil, mas extremamente lagado. Fazer o quê? Uma análise bem rápida aqui, o melhor do jogo foi o meu goleiro, Strabinger, com simplesmente 10 defesas, contra o goleiro do cara com 4 defesas. Se o meu goleiro fez 10 defesas, no mínimo, o time dele tem que ter finalizado 10 vezes. Pelo menos 10 vezes corretas, certo? Então vamos lá, finalizações corretas. Sesse Fábregas, 2 finalizações, 1 correta. Diego Costa, 4 finalizações, nenhuma correta. Quadrado, 1 finalização, nenhuma correta. E Sanches, 1 finalização, nenhuma correta. Ou seja, esses números do FIFA são todos zoados. Tivemos 86% de precisão. Opa, se tudo isso aí não conta nesse jogo. Duas vitórias e um empate. Vamos lá adquirir o nosso novo rugador. E pessoal, como prometido, trocaremos o nosso goleiro, Strabinger, que pegou demais até agora. Conseguiu parar Robin, Lewandowski, Benzema. Já parou de tudo aí, sendo bronze e raro apenas, para o nosso querido Mielitz, Mielitz, perdão. Sebastião Mielitz, de 1989, 1,88m, técnica de defesa tradicional. Perna direita é a boa. Ele teve dois donos, mas não jogou nenhuma vez. Vamos lá partir para o jogo. E eu não tinha reparado, pessoal. Eu estava ainda com o Nazário aqui. Comprei o Ergota para colocar e acabei esquecendo dele. Ou seja, ganhamos aí sem o nosso meio campo mais forte, né? Mas tudo bem, vamos lá com ele. Que eu tenho fé, ele vai ajudar bastante a gente. Vamos lá. Encontramos o adversário, Croata Pin, Croata Pin FC. Beleza, vai com esse aí que é melhor. Vou com o de vermelho. E o cara vem no 4-1-2-1-2, provavelmente. 4-1-2-1-2, exatamente. 84 também de classificação. E um time muito forte também. Zabaleta, Vertogen, Company. Cortou A no gol. Felipe Luiz, Ramirez, Davi Silva, Quadrado... Juan Mata, Balotelli... E quem que era o outro atacante? Não lembro. Mas um time muito forte, em suma. Vamos lá. Só correr, bater. Ergota. Tocou no meio, só bater. Tá lá dentro. Tá lá dentro, é 1x0. Não tem o que fazer, cara. A defesa do cara é muito boa, velho. O Company ali, ele arrebenta... Quando ele não faz umas cagadas, umas lambanças, né? Mas ele arrebenta ali no desarme. Então, se chegou frente a frente com ele, ele vai desarmar. Você tem que tentar tocar essa bola ou chutar. Ainda mais contra jogador de bronze, de prato. Ramirez. Aí é gol. Aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Nossa, essa daí já não tinha o que fazer mesmo, velho. Faz o toque, lindo. Ai, não acredito, cara. Olha, ele quer correr. O negócio dele é correr. Então, fecha a corrida, que tá tudo certo. O problema é o lançamento de corrida, né? Porque quando ele lança, fica mais difícil pegar. Lindo o toque. Só bater. Aí é... Ah, mentira. Cortou. Uau. Lindo. Bateu a mini. Ah, eu consegui dar o corta-luz que eu queria. Mas... Não consegui fazer o que eu queria no final. Bate daí, pelo menos pra tirar a bola. Ai, caramba, que goleiro é esse, velho? Fio de primeiro tempo. Só deu a gente. Só deu a gente. 90% de precisão no passe. 100% na finalização. 58% de posse de bola. O problema é a correria. E também o corto-ar, que tá pegando todas lá. Só bater. Tá lá dentro. É isso aí, mano. É isso aí, time. É isso aí. É toque de bola. Muita calma. E um passe lindo. Posicionamento lindo do Parker. Tá lá dentro, velho. 2x1. Tocou em cima. Boa. Boa. Linda, moleque. É só bater. É só marcar. É só bater. É só marcar. Manda cala a boca. Manda ficar quieto. É isso aí, porra. Que isso. Vai ficar enrolando o jogo aí. Vai ficar fazendo o quê? Vai enrolar o jogo. Vai ficar dando lançamento. Vai jogar lá na defensiva. Não gosto e manda cala a boca mesmo. Sensacional. Era uma bola difícil. Vixe. Vixe. O goleiro se estica todo. E aí é pênalti. Tô falando. Vixe. Vixe. Tava escrito já que ia acontecer isso aí. Escrito nas estrelas. Mas eu vou ficar no meio, velho. No meio. Não vou pular. E o nosso goleirão vai estrear pegando um pênalti. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Vamos goleiro. Vamos goleiro. Vamos goleiro. Isso. Golobart. Tocou para o Amine. Que coisa mais linda, Amine. Cruza no chão, Amine. Vamos bater. Fim de jogo, galera. Foi até mais ou menos. Foi meio difícil porque a gente não consegue pegar na corrida. O nosso time estava meio cansado já do primeiro jogo. Mas conseguimos aí um 3x2 com um pênalti. Meio manjado, né? Mas tudo bem. Ficou, então, a melhor nota do jogo. O Parker, que marcou um gol. Junto com o Brian e o Kirk, que também marcou um gol. Seguido do Courtois, que fez simplesmente 13 defesas. Tivemos 13 finalizações. 13 corretas. Ele fez 13 defesas. Tudo bem que esse número está errado, mas é só para ter uma ideia. 60% do posse de bola. 100% de precisão na finalização. E 91% na precisão de passe. 3 vitórias. 1 empate. Nenhuma derrota. Até agora. E vamos para o próximo jogador. E, galera, nós ficamos desta forma. Mandaremos embora a Medic. Vamos lá. 14 partidas. Ele não marcou nenhum gol. Ele deu uma assistência. Apesar dele ser zagueiro, né? Ele não tem que marcar realmente gol nenhum. Mas ele vai embora. Mas pelo ritmo dele, ele vai vazar dessa daqui. Para entrar... Hong... Como que é o nome desse japoná aqui? É o coreano Jong-ho Hong. Jong... Hong Jong-ho. Conhecido como Jong... Errou! Maluco, velho. O nome dele é... Jong-ho Hong. Conhecido como Hong Jong-ho. Tudo bem. Só inverter na parada aí para ele ser conhecido mais facilmente. Sei lá. Acho que rima. 1,86 de altura. Ele tem dedicação para o ataque baixa e alta para a defesa. Isso é muito importante. Perna boa e a direita. Mas ele tem 4 estrelas de perna ruim. Ele teve 3 donos. Nós conseguimos encontrar o mais barato no mercado por 600 moedas. Tinha um tal de Hüdiger que corre 80 que é melhor que ele. Mas... 3 mil no zagueiro de prata eu não pago não. Pelo menos não de prata normal. Quem sabe prata raro. E olhando aqui, galera, nós temos o jogador que fez mais jogos pelo nosso time. É o Nazário com 21 jogos. Seguido aí do Golobardi com 19. E o Strabinger também com 19. O nosso artilheiro é o Parker com 9 gols. Seguido do Hoskins. Não sei se vocês lembram do Hoskins. 59 de Ger com 8 gols. E depois o Sliskovic que também jogou bastante para a gente com 6 gols. O líder de assistências foi o Fine ou o Fini. Depois o Hoskins novamente e o Amini que ainda está no nosso time. Aquele australiano de bronze, sabe? Esse aí. Cartões amarelo. Eu tenho um cartão amarelo com o Amedic que acabou de sair do nosso time. É o que eu falo. Eu tento jogar o mais limpo possível. Nós temos aí 19, 20, 21, 22, 23 jogos. E eu tenho um cartão amarelo só. Cartão vermelho nenhum. E pessoal, tem uma coisa que eu procurei, 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 procurei. Não consegui encontrar. Até queria que se alguém soubesse aí, né? Colocasse nos comentários. Existe um gráfico no FIFA 15. Que ele mostra quantos gols você fez. Qual a sua média de gols feitos. A sua média de gols tomados. 1.3, 1. não sei o que lá, sabe? Um negócio assim. Eu queria ver isso daí. Eu não consegui encontrar no jogo. Eu não sei se é um site que tem, mas eu já vi em alguns lugares. É um gráfico circular. Se vocês souberem, vocês me passem, por favor. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. O nosso time está dessa forma. Eu preciso aplicar um contrato ali no Parker. E uma cura no nosso lateral direito. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Falou, valeu!